Isaac e Rebeca Sendo Abraão já velho, enviou seu servo Eliezer à terra de seus parentes para buscar uma esposa para Isaac. Deus de meu Senhor Abraão, ajuda-me nesta missão Buscar para Isaac uma donzela de sua parempela Em pé junto à fonte encontro-me, vejo moças com braços nas mãos O sinal te peço agora, ó meu guia e bom Senhor A donzela quer atender ao pedido que fizer Te dar-me água a beber E também oferecer aos camelos que conduzi Seja Jeová grandioso Aquela escolhida por Ti A donzela quer atender ao pedido que fizer Seja Jeová grandioso D tecnológico Fores de employment D açúcar Vez Tchau, tchau. E aconteceu que após Rebeca dar água ao servo de Abraão e aos seus camelos, tomou Eliezer duas pulseiras de ouro e as colocou nas mãos de Rebeca. E colocou um pendente de ouro em seu rosto. Foram então a casa de Rebeca, contando como tudo havia acontecido. Sua família então deixou que ela mesma tomasse a decisão de ir ou ficar. Uma escolha, uma decisão, determina o seu destino. Rebeca decidiu ir com o servo de Abraão ao encontro de Isaac. Saindo Isaac ao fim da tarde para orar no campo, levantou os olhos e olhou. E eis que Eliezer e Rebeca se aproximavam juntamente com seus servos. Amada, não posso exprimir Tamanha emoção a me invadir Ao vê-la chegar aqui, meu coração encheu-se de luz, como em um lindo amanhecer. Se Deus te trouxe a mim foi uma dádiva de amor, ofertada pelo Consolador. Pois vejo que tens no semblante, o brilho da esposa perfeita. Formosa és, recebo-te sim, com muita alegria e fé no Senhor. Minha fé me trouxe aqui, pelo Espírito de Deus. Tive forças e partiu, deixando para trás. Amigos e queridos, com os quais sempre vivi. Tivão de ti, mas vejo em teu olhar, que o Senhor habita em ti. Agora és teu amado, um esposo consagrado. Ao teu lado quero estar, com muita alegria, te amo. Nessa união que se faz Pelo Espírito de Deus Tremos em uma perfeição Pois esse amor decorece É fruto da revelação De coração para coração É fruto da revelação De coração para coração